Boa tarde pessoal, sou o Romeu Salati, diretor da Metalúrgica Arroa. Essa linha aqui é a linha de baixa pressão, semi-industrial azul, são os lançamentos da Metalúrgica Arroa. Fogão de uma boca, queimador duplo, fogão na linha de uma boca, um duplo e um simples. A versão de duas bocas, um simples e um duplo. Três bocas, dois duplos e um simples, também pode ter na versão um duplo e dois simples. Quatro bocas, que está aceso aqui. Dois duplos e dois simples, os dois duplos dianteiros. E seis bocas, três duplos e três simples. Frente, ela é fechada com registros horizontais, ele não é com, ele é com, ele é girando, ele vai aumentando, ele vai diminuindo, ele não tem secção de fogo baixo, fogo alto, ele tem a, o aumento da da, da chama, tá? É, grelha alta, o, a entrada, a entrada é traseira, a entrada do gás, ela é traseira, com meio NPT, meio NPT interno. Então, a gente pode usar tanto o flexível, flexível de, de meio NPT macho, e rosquear aqui na, na entrada do gás no apartamento, ou na casa, na residência, no, no estabelecimento que vocês trabalham, tá? E pode ser usado também como, como essa situação aqui, que é, mangueira de baixa pressão, o bico que vai, é, com o fogão, ele vai junto com o fogão. Então, você pode rosquear aqui, na, na entrada, externa, e pode, usar a mangueira amarela, de, 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 que é de gás, de baixa pressão. Isso são as, as versões que, a, a, a flexibilidade que tem esse fogão. Então, a vantagem dele é que tem a entrada por trás, então, numa, numa residência, esconde a mangueira, a mangueira não fica passando por volta do fogão, tá? Então, isso é, é, é uma novidade que ajuda bem na, 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 na colocação do fogão na cozinha. A grelha alta, né? Que, evita de queimar, pintura. Temos a versão, fogão com pé e fogão de mesa. A vantagem também do queimador, duplo e simples, que ele é lacrado, é só tirar, para limpeza, é só tirar ele, soltar a porta que tá atrás, tirar ele, lavar e colocar de novo. Ele, é, é feito esmaltado, porque a esmaltação é com 800 e, feito a 850 graus, então, ela dura, tem uma durabilidade. Não é fundido, mas é de chapa, mas, tem uma durabilidade por ser esmaltado, que é a mesma, o mesmo acabamento que tem a grelha do fogão. É isso. É, novidades que a rua tá lançando aí, para, para vocês clientes aí. Tchau.